Cheguei no cemitério Pra entregar umas flores Quando cheguei lá Encontrei a musa do cemitério Eu tô no cemitério Ninguém me levou a sério Aqui nesse quitério Procuro o martelo Vou me tirar do sério Henrique não é mistério Porque eu tô no cemitério No cemitério Eu tô no cemitério Pega o cadáver ali Eu tô no cemitério Então eu não vou nem subir Eu tô no cemitério Novamente acima no cemitério They believe me Passei o cemitério Agora eu falo sério Não sou do cemitério Não sou do cemitério Meu nome é Aécio Mas não é Aécio Néus Tive de agosto Eu fui no cemitério Eu tava no cemitério Esse aqui é o mistério Eu fui no cemitério Levar umas cozinhas Tinha umas catatum Aqui tava pena das bichinhas Eu fui no cemitério Henrique tá de prova Mas lá tinha uma jova Que tava sem desorda Eu fui no cemitério Sete e meia da noite O coveiro tava lá Henrique foi no lugar dele Chegando lá No cemitério Encontrei uma gorda lá Morta viva Eu fui no cemitério Eu fui catar coquinho Não achei um coquinho Tinha gordo já mudi Vai, vai Dá um tema aí, entendeu? Um tema Alguma frase pra gente fazer Um tema Um tema Deixa eu ver aqui Zumbi Zumbi, vai Zumbi, começa O tema é zumbi Salve para o Nauê Sabe quem tá aqui? Henrique Tavest O tema é zumbi Continuou aqui Você não dá pra mim A morta viva Saiu do cemitério De peruca e superbochecha Colocou botox No salão de beleza Olha, não rimou Na improvisação Se você foi no cemitério Você foi pelo cachorro Vai, vai O tema foi cemitério Agora é zumbi Se tu não sabe rimar Melhor sair daqui Oh, 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 oh Continua menino Cala a boca menino Tu não sabe rimar Então procura teu destino Ei, ei Vai, Henrique Acabou, Henrique Tem que virar O beat acabou Acabou de acabar O beat acabou Henrique nem conseguiu rimar Cala a boca, bicha doida Vai, gente Acabou